O nosso encontro valeu, o amor da minha vida é Deus Tudo que é meu hoje é seu, ele veio pra me salvar O nosso encontro valeu, o amor da minha vida é Deus Tudo que é meu hoje é seu, ele veio pra me salvar O nosso encontro valeu, o amor da minha vida é Deus Tudo que é meu hoje é seu, ele veio pra me salvar O nosso encontro valeu, o amor da minha vida é Deus Tudo que é meu hoje é seu, ele veio pra me salvar As vezes acho que devia te dizer mais vezes Que te amo e que te quero mais que qualquer coisa Senhor Jesus vem morar dentro de mim, aqui vem Tem gente que chega e muda os planos da gente O Senhor fez minha vida caminhar pra frente Agora sim eu sei pra onde ir Dessa vida nada se leva, e Jesus o coração completa O amor que veio pra somar, pra completar O nosso encontro valeu, o amor da minha vida é Deus Tudo que é meu hoje é seu, ele veio pra me salvar O nosso encontro valeu, o amor da minha vida é Deus Tudo que é meu hoje é Deus, tudo que é meu hoje é seu, ele veio pra me salvar Dessa vida nada se levar, e Jesus o coração completa O nosso encontro valeu, o amor da minha vida é Deus Tudo que é meu hoje é seu, ele veio pra me salvar O nosso encontro valeu, o amor da minha vida é Deus O nosso encontro valeu, o amor da minha vida é Deus Tudo que é meu hoje é Deus, tudo que é meu hoje é seu, ele veio pra me salvar O nosso encontro valeu, o amor da minha vida é Deus Tudo que é meu hoje é seu, ele veio pra me salvar O nosso encontro valeu, o amor da minha vida é Deus Legenda Adriana Zanotto